Você que ama cantar e não tem medo de arriscar no francês, estão abertas inscrições do Festival da Canção Francesa. Não precisa ser um profissional de canto, apenas que adore cantar. As inscrições são gratuitas. Grave uma música em francês e manda pra gente. Participe do Festival da Canção Francesa e concorra a uma viagem a Paris. Mais informações, acesse nosso site. Legenda Adriana Zanotto